Jogo, já que você sente falta e tal, qual o jogo histórico da sua vida? Aquele que jamais vai sair da sua memória? É, esse aí você poderia, essa você poderia responder, né? Porque foi... Eu tava do seu lado, é aquele? Tava do meu lado e você conduziu de uma forma espetacular, você é muito generoso ali, você tem sensibilidade, entendeu aquele momento e a importância até porque a gente sempre foi muito próximo, né? Eu sempre falei pra todo mundo aí e hoje você fala pras pessoas e você conversa no podcast, né? Então, você sempre foi o cara mais próximo que eu tive no Esporte Interativo depois do Rodrigo, né? E aquele momento era um momento muito especial, né? Porque eu nunca me senti um comentarista respaldado assim, né? E ali foi o meu troféu, quando a gente foi pra Turim pra fazer Juventus e Atlético de Madrid, eu senti ali que pela primeira vez tava dando certo, sabe? Que eu tinha conseguido chegar em algum lugar assim, relevante e tal, e pra mim foi uma emoção muito grande. Eu assim, de forma até surpreendente pra mim, porque eu não sabia o que ia acontecer, a gente tinha um pré-jogo longo, né? Acho que de uma hora e meia, duas horas. É, por aí. E quando você me chamou, ao invés de falar do jogo, eu falei daquele momento, traduzi aquele momento numa frase e não sabia o que ia sair, não tinha planejado nada, só eu deixei meu coração falar e ali você tem uma curiosidade que aquela frase, naquele momento, que o vento de Deus não tá lá pra derrubar e sim pra colocar as coisas no lugar. E os comentários que eu fiz, as tiradas que eu fiz naquele jogo, até hoje, são as duas postagens com o maior número de visualização do meu Instagram. Sério? Aquela frase e depois, quando eu tava com o quanto eu tava com o quanto eu tava com o quanto eu tava com o tesão de fazer um jogo daquele, né? São as maiores visualizações da história do meu Instagram. E aquele jogo, pra mim, foi muito, muito significativo, foi muito relevante e eu guardo... Foi mais até do que a final que a gente fez. A gente fez de longe a final, né? É, mas que foi a maior, eu não sei agora mais, né? Mas era naquele momento... Porque você não acenda. É, a maior audiência da história da TV fechada, né? Menos pela gente, evidentemente, pelo jogo, mas... Se tivesse no mudo, teria dado. É a única final que eu fiz de Liga dos Campeões, então deveria ser, mas eu, esse jogo da Juventus e do Atlético, que inclusive foi muito bom o jogo, é o momento mais especial.